Eu acho que tem muita gente legal aqui criando um modelo, eu diria, de rock popular brasileiro. A Globodisc está lançando Rock Brasil, uma coletânea do som que balança este país. É, éramos guerreiros de cada cidade com a sua linguagem própria. E tinha essa coisa mesmo de provocar o carioca de falar, nós vamos invadir sua praia. O melhor das bandas do nosso rock está em Rock Brasil. São 30 músicas em dois CDs por apenas R$ 32,90, mais postagem. Ligue agora para 011-253-2999 e peça seu Rock Brasil. Para pagar, você escolhe cartão de crédito, débito em conta corrente ou cobrança bancária. A Globodisc entrega os CDs em sua casa. E se no mesmo pedido você escolher mais um produto Globodisc, ele vem com desconto de R$ 10. Em todas as compras, você ganha um presente que só a Globodisc dá. É o projeto Arte na Lata, uma embalagem metálica exclusiva que vem com reproduções de obras de artistas plásticos. O sucesso de Era um Garoto nos pegou um pouco de surpresa, sim. O videoclipe apareceu, na verdade, no início da década de 80, né? Algo errado no paraíso é muito mais que contradição. Sou eu caindo no precipício. Tipo Lulo Santos, Marina, assim, trouxeram um pouco de MPB para o Rock dos anos 80. Ligue agora para 011 253 2999 e traga para sua casa o ritmo que balançou o Brasil. Rock Brasil. Rolaram músicas que ainda fazem parte da trilha sonora da vida de muita gente.